Esse final de semana tem um desafio pra Dona Cris, é o seguinte, tá acontecendo um evento aqui no nosso estado que é super exagerado, tem de tudo um pouco lá pra você encontrar, então eu desafio a Dona Cris a montar um look especial com apenas, ó, cem reais, essa notinha aqui, minha amiga, você não pode gastar mais do que isso, eu quero ver esse look que você vai montar, hein? Arrasa nesse look, ó, toma, hein? Tá bom, Miguel, desafio complicado, mas desafio aceito, vamos ver se a gente consegue montar um look de balada com cem reais. Mas pra isso eu chamei quem entende, uma consultora de moda, pra ajudar a gente nessa missão. Bruna, é possível montar um look de balada com cem reais? É difícil, é difícil, mas a gente consegue, a gente vai tentar. Quando o assunto é se sentir bem com o que está vestindo, alguns capixabas investem um pouco mais, outros nem tanto. Na maioria das vezes você gasta mais ou gastar... Mais. Muito mais do que a média, de qualquer pessoa que eu ache, sexo masculino. Pouco. Pouco? Pouco. Econômica! Econômica. Em um local tão grande, com tantas opções de escolha, a consultora de moda destaca que o importante é fazer a combinação ideal. Se eu vou colocar um short mais curtinho, eu colocar às vezes um tecido em cima de alguma coisa com manga, ou o contrário. É o sexy sem ser vulgar? Sem vulgar. Esse mesmo, esse mesmo. Eu acho que fica mais legal, fica mais interessante esse jogo do mostra-esconde, né? E para fazer boas combinações, gastando bem pouquinho, o importante é investir em peças coringas. Pretinho, básico, tem essa modelagem bacana, eu acho que ele vai bem com bastante opção na parte de cima. E o preço será que está no que a gente pode pagar? Mais ou menos, né? A gente vai dar uma choradinha com quem manda soltar e quem manda prender aqui. Dá para dar um desconto nesse shortinho? Me ajuda aí, eu preciso montar um look para uma balada com 100 reais. Dá sim, fazer 50 reais ele para você. Uh! De 62, 50 reais. Faço, sim. Boa! Já temos a peça de baixo, shortinho. Agora falta só a blusa, né? Eu acho que vai casar super bem com o shortinho, vai ficar despojado, vai ficar bacana. E o preço, vamos ver se cabe no nosso orçamento? 39,90. Vamos vestir, vamos vestir. Conseguimos cumprir a nossa missão, Miguel. Conseguimos montar um look de balada com 100 reais. E ainda sobrou um troquinho para o acessório, para o brinco. E está aí o look da balada dela, maravilhosa. Arrasou. Não precisa então de muito, gastar muito para você estar elegante na balada. Não, de jeito nenhum. Só ter bons olhos mesmo, acho que a gente consegue sempre garimpar alguma coisa em todos os lugares. Isso é o mais bacana. Então está certo. Look aprovado, Miguel. Um beijo e até semana que vem.